Senhores, Rainbow Six Seed Ranked tem que jogar na miúda, hein? Por favor. Vamos lá, eu vou jogar pra valer. Será que vai dar? Eu acho que vai dar merda. Mas eu vou tentar, não tem problema. Eu vou fazer o quê? Vocês já sabem o que eu quero fazer, né? Me arremessar no meio dos caras e, velho, meter o louco. Vamos descobrir onde está a bomba. A estratégia é básica. A gente vai mandar o drone. No site, no bomb site. Tentar manter ele lá até o começo do round. É lá em cima, né? O primeiro spot é lá em cima sempre. Ai, perdi o drone. Isso que não podia acontecer, mas tudo bem. Aqui é a janela que eu quero. A janela do bar. Quer lembrar onde aquela janela sai. Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo lembrar daquela janela do bar, onde ela sai. Eu acho que ela é aqui. Se passa, ela é aqui, velho. Porque as escadas estão aqui. Não, ela é em cima das escadas. Eu acho que talvez ela seja aqui. Não, aqui é Natal, né? Você tem que encontrar uma bomba. Faça sua caminho para sua localidade e difusá-la. O difusor não está mais em sua possessão. O difusor já foi recuperado. Eu acho que é essa aqui mesmo. Quase morri, hein, mano. Quase tomei um marote burro ali. Tem alguém marcando escada aqui, hein. Ah, mentira. Da onde? Nossa. Dei muito mole. Nossa, entreguei. O maluco não era bom, não. Eu que entreguei mesmo. Ai, o defusor, o defusor. Entreguei, mano. Ai, ai. Ah. Eu ia falar merda, mas tudo bem. É, a Clash eu só não gosto, só. A finca, eu já vi uma galera usando a finca. Eu tô meio confuso. Agora eu não sei se eu tô confuso se eu vi uma pessoa usando a finca, ou se eu tô confuso que eu... Eu tô confundindo a finca, talvez. Será? Seria a minha cara, né? Puta, mano. O Legend é muito chato, né? Peraí. Não, é que assim, a gameplay do mudinho, ela também eu tenho que passar informações, entendeu? Ela é do mudinho? É, mas também tem informações, pô. Como assim? Foco. Tá, eles ganharam o bombe bom. Sabe? Esse é o bombe fácil de ganhar. Eu quero ver ganhar os bombes difíceis. Eu vou, mano, eu vou insistir na Amaru, velho. Não deu certo a primeira, mas a segunda sempre dá. Tá, que também eu vou... Ou eu podia ir de Buck. Buck também ajudaria pra cacete, né? Talvez até mais do que a Amaru. Mas... Eu botei, eu vou de Buck. Eu ia de Amaru. Eu ia fazer o meme da Amaru. Mas o Buck é quebrado, né? Melhor boneco. Eu acho que vai ser trem. Eu vou conferir a cozinha, mas eu tenho quase certeza que vai ser trem. Ah, não. É embaixo. O drone tem localizado uma bomba. Hum, que é gesto. Agora dava pra ter feito um avanço maneiro aqui, mas tudo bem. Dá aquela dronades. Ah, esses caras cercaram o nóis, velho. Compensei, hein, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deu bom. Beleza. Eles podem repetir embaixo ou eles podem colocar em cima. Independente, o Buck vai encaixar melhor nessa play aqui, né, velho. A Yana não era uma ideia também, né, velho. Mas é que... Não vai ser uma boa não, porque eu não tô confiando muito no time ainda não. Isso aqui é foda. Eu vou mandar a Yana na frente de quem, tá ligado? A gente tem que pensar no posicionamento, mas tudo bem. Vamos embora. Vamos embora. Cara, né, velho. Cara, na real, eu ia tentar fazer essa abertura aqui de novo. Ah, mas o meu time inteiro tá aqui. Eu vou abrir do mercado natalino. Porque essa aí deu certo a primeira, não quer dizer que a segunda vai dar certo. Os caras também vão mudar a estratégia, então vamos tentar pegar eles de surpresa. Talvez, se eles não fortificarem essa parede daqui... Cinco segundos para ir. Só queria, ó, entender que eles podem tá ali marotando. Não posso colocar esse drone pra dentro. Estou chamando uma reunião. Estou chamando uma reunião. Estou chamando uma reunião. Estou chamando uma reunião. Eu não escutei o durex, mano Ah, o cara tava ali há duas horas com a CC4 puxada, mas que filha da mãe, né, velho Porra, o que foi útil no último round nesse round aí foi um imbecil Ah, que raiva Mas bem que deu bom ainda, meu time tá onando Caralho, meu time, boa Lembra que eu falei que não tava conseguindo confiar no meu time? Agora eu consigo O time mandou benzão Eu só vi, ela vinha, ela... Ele tava com o puxado, velho Ai, que raiva, mano Tudo bem, faz parte, faz parte Defesa, pegaram o Alex, mano Eu gosto de garantir um Jäger Porque o Jäger eu ajudo pra caramba o meu time, mesmo com lag, tá ligado? Foi o... Cameraman da granada Da C4 Era pra ter chutado Eu já devia ter feito qualquer coisa, né Eu só vi aquela porra pingando na minha frente Eu fiquei sem reação Eu já ia até atirar do creme louco ali, né, mano Ai, meu Deus Ah, tudo bem, vambora Segue o baile Segue o baile Espalhar os anti-granada por aqui Qual o ângulo que eles não conseguem atirar dali? Eu acho que eles não conseguem ver o bagulho aqui Então eu consigo posicionar um Se pularem vão cair aqui 10 segundos left Which became mad Boots 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 Meu time evaporou E eu pinei Esse cara eu devia ter colado na facada, velho Dei muito mole Ai, fui pro cantinho errado Nossa, tudo errado, né, mano Tudo certo pra dar errado Meu time evaporou, velho Vocês viram meu time evaporando? Os caras ruxaram e evaporaram o meu time Agora, isso é um problema Porque se é um time que ruxa A gente não deveria colocar bar, não Estou me insistindo no bar Mas é um erro Os caras comeram a gente, velho E eu pinei, mano, vergonhosamente Eu pinei, mano, vergonhosamente Acho que eles não conseguem mirar aqui Acho que eles não conseguem mirar aqui O tempo Vai ser outro marchizão Vai ser outro roxizão Vai ser outro roxizão Eu não sou o único que sei brincar de Amaru, né, guys? Não dá pra subir pra fora do mapa, né, de Oryx. Oryx. Ah, da onde, velho? Mas o que a senhora que você tá fazendo ali, irmão, se ele não tá olhando pra janela? Ah, não tá, ok. Not his fault. Desculpa, guys. Botei a culpa na pessoa errada, tenho que assumir o meu erro. Eu ouvi essa janela quebrando. Eu imaginei que... Eu já tô imaginando que tem alguém ali, né, mas tudo bem. Tá em cima, guys. Não fica dando a cara. Vai todo mundo. Você é louco. Bom, beleza. Ganhamos esse bombe. Precisamos de mais um round. Cara, eu, na real, meteria no bombe... Não, a galera tá tudo colocando cozinha sempre. Eu meteria no bombe do trem, velho. Eu não sei se é uma boa, se é uma furada, mas eu meteria no bombe trem. Os caras vão colocar copa, ó. Eu colocaria a sala da lareira. Eu não sei esse meta. Eu gostava mais de sala da lareira. Não, nem isso. Eu gostava mais de sala de leitura e sala de lareira. Não, era sala de lareira e sala de bomba de purificação. Essa aqui mesmo. E eu vou botar desse. Vai que? Não, não devia ter feito isso. Vamos, copa. Vai. É, mozizinho. Nolo angular, short, C4. Vai. Trague o baile. Porque é assim. Eu acho que vai dar merda. Mas pode dar bom. Quem acredita, manda aí. Nunca duvidei. Quem não acredita, manda. Sempre duvidei. Eu acho que eu fiz errado esse meme. Era pra todo mundo falar. Nunca duvidei. E eu fiz de alguma maneira. Que vai um monte de gente falar. Sempre duvidei. E perdi. Sou bom nisso, guys. Ou eu me concentro em uma coisa. Ou eu me concentro em outra. Vou pegar um Hulk. Hulkzinhozinhozinhozinho. Hulkzãozãozão. Defesinhazinhazinhazinh. Caralho, no drones, hein, mano. Não achei um. Nem ferrandes. Caralho, no drones, hein, mano. Proceed up and running. Marricade, look! Desdeployed. Reload. Reload! 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 Era tão óbvio que eu não precisava ter botado a cara. Podia só ter jogado a minha C4. Puta, mas tomamos uma outra sova, hein, velho. Caralho, velho. Nosso primeiro round defendendo bomba. A gente toma uma sova. Agora vai ser foda. Porque aí vai pro over time e a gente vai ter que... Ou essa caveira faz o clutch. Eu acredito, hein. Já morreu. Eu acreditei na pessoa errada. Ninguém sabe quando que eu estou sofrendo. Uma bela marotada da caveira. Fomo humilhado, tô enlouquecendo. Vem cá comigo. Os caras querem defender em cima. Eles não sabem que ganharam porque eu matei aquela. Ai, você... Eu vou fazer o quê? Mira open, guys. Mira open. Não, não dá pra colocar a culpa da caveira fazer aquilo ali, né? Ela claramente não abriu o pixel certo ali. Ela mirou direto no corredor desses poes. Ela tinha que ter ficado ali no shield. Aquele pulo. Desnecessário. Sabe, gente. Eu sou sempre uma vítima. Peraí dia vocês vão me entender. Agora isso aqui é um problema. Porque... Eu vou fechar essa parede. Eu vou fechar, inclusive, porque daqui eu consigo pegar o cara ali. Então... Eu vou fechar esse lado. Agora eu, honestamente, não queria essa ligação aí aberta. Mas os caras vão ligar. Vão abrir. Pô, mas é o time inteiro ficar aqui, guys. Aí a gente vai... Não vou morrer só eu, não. Vai morrer todo mundo. Não, não vou morrer. Não, não vou morrer. Não, não vou morrer. Não, não vou morrer. Peguei. Arrisquei, hein? Peguei essa Ashe aí, velho. Levamos. 5x1 é muito difícil não levar. O cara tem que mandar um... Ih, fodeu. Ziquei. Ziquei, ziquei. Fodeu. Cara, essa Ashe eu arrisquei horrores, hein, mano. Só acho que o maluco era ruim, velho. Ele acertou o clone e ele abriu. Essa ela circulou bem também. Não dá pra entender, né? Meu time é estompado num round e estompa no outro. Estompa um do round e estompa no outro. Agora a gente vai ter que atacar e a gente vai atacar em cima. Como que eu vou pentelhar esses caras, velho? Como que eu vou matar esses caras, mano? Cuidado. Agora eu metei uma Kog, mano. Estou na gringa, queridos. Por isso do pinga até 144. Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele... Ah, perdi o drone, não. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Fica comigo Rainbows em querido Não me deixa tomar marotito Vem pra cá, vem pra cá Das costas, amigo Olha o desespero desse time Manho do céu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No chance. Vamos lá. 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 Eu achei que tava ganha mano. O cara emocionou no finalzinho. Ele jogou muito bem velho. Crianças não emocionem. Ainda fiquei primeiro nesse sofrimento sem tamanho. Não, penúltiplo a partir da BD10, véi.